Fala galerinha do canal Conceitos e Gandiar Galera, como é que vocês estão meus amigos? Tudo na paz, tudo no sossego Só o filé do boi? Comigo está tudo jóia, graças a Deus! Galera, o vídeo hoje Eu vou mostrar dando acabamento Galerinha, está aqui ó Nosso aparadorzão aqui ó De dois metros de comprimento O tampo dele aqui foi usado Uma prancha de 4 cm Deu uma reduzida para 3,7 cm Para aparelhar e tudo E galera O que que acontece? Esse aparador é um aparador fora do normal Não é todo dia que você vende um aparador desse Eu acho que Desde que eu comecei a mexer com móveis Acho que esse é o segundo Que eu vendo desse tamanho Eu vendi um de 1,70 e agora esse de 2 metros O que que acontece galera? Ele ficou muito pesado Muito pesado Então o que que eu tive que fazer? O tampo dele aqui ó Eu tive que furar aqui ó Para colocar uns parafusos Porque só preso por baixo Não iria segurar Então eu tenho que fazer um reforço Porque automaticamente a pessoa vai pegar para mudar de lugar aqui ó E para esse tampo arrancar é 2 minutos Então o que que eu fiz? Eu furei galera As pranchas aqui ó Para unir Eu tento acertar o máximo Na serra de bancada ali que eu vou mostrar uma hora para vocês como é que eu faço E também com a lixadeira Só que nunca chega 100% Fica aqui ó Fica sempre uma frestinha Não tem jeito Então galerinha Para isso aqui nós vamos ter que usar a nossa querida e bela Massinha aqui ó Já até preparei ela aqui ó Tá aqui ó Massa F12 Essa aqui eu estou usando Marfim Aí galera o primeiro passo aqui é que nós vamos fazer Limpar bem o ambiente Onde a gente vai estar aplicando ela Se não tem compressor Pega uma vassourinha Um pano Dá um Ali eu já tinha feito já uma Uma prévia Então galera aqui ó Nós vem com a massinha já pronta ó Já bati ela aqui bem batida O interessante é bater para que ela fique bem homogênea E aqui a gente vem aqui ó Vai ser duas mãos a gente vai dar viu galera Uma mão só não tem como Porque ela murcha um pouquinho E sempre apertar no local onde está sendo aplicada Para a massa penetrar bem Então aqui eu dei uma mãozinha aqui ó E aqui a gente vem assim apertando também ó Tá vendo E nós vamos tirar todas as imperfeição Às vezes a gente até consegue Uma prancha ou outra a gente consegue fazer Emenda 100% perfeita Mas como eu não tenho a A planha desempeno Então A gente tem que utilizar esse método Tem que se virar com o que pode Então aqui a massinha ajuda muito bem E pressar ela bem assim galera Forçar mesmo para ela entrar Porque senão ela fica só a casquinha Ela trinta Eu já tive experiências aqui dela trincar E a gente vem aqui ó Trabalhando assim ó A massa que seca rápida ela Torna aí de Trinta minutos Hoje como o dia está um pouco frio aí Uns trinta minutos Aí você dá uma lixadinha Depois só passa um Uma mãozinha fina por cima depois E resolvido o problema Agora só esperar secar um pouquinho Para a gente Começar A lixar ela E aí só alegria Teve uma amiga aí que perguntou Falava Não está criando galinha aí Eu respondi no comentário Mas eu vou responder Vocês viram o barulho aí ó Olha lá galera Arrumei uma fazenda lá ó A pessoa que eu compro ração aqui Eu tinha pedido para ela arrumar para mim Eu falei Eu quero um Criar umas galinhas galizé Só que aí galerinha Eu não sei o que acontece Eu vou até mostrar para vocês aqui ó Quem entende melhor aí É uma É uma Deixa eu gravar né É uma É uma raça de galizé Mas é um galizé bem pequenino mesmo Não é aquele galizé Grandão não Só que o bicho é barulhento hein galera Quatro horas da manhã Agora é o seguinte ó Vocês estão vendo ó Os pintinhos Eu já comprei Já vem assim a ninhada Só que tem três pintinhos Que é bem grande E tem um que é bem pichucotinho Agora não Deixa eu ver se eu consigo Tirar ele ali Olha lá ó ó ó Esse aqui ó Cadê meu dedo Ó Esse aqui ó ó Ele é bem pequenininho galera Diferente dos outros Os outros é maior Eu não sei se Se misturaram os ovos deles aí Não sei o que aconteceu E Bom eu estou até torcendo que seja caipira mesmo normal Beleza galera Então é isso aí galerinha Eu vou Eu vou tá Esperando secar aqui E Já que eu volto aí com A gente dando alixamento E fazendo a pintura deles Tá bom meus amigos? Já que nós volta Fala galerinha do canal Conferência Gambiar Galera Era para mim ter feito o vídeo completo para vocês Do aparador de dois metros Só que choveu muito aqui esses dias E eu não consegui nem soltar vídeo ontem Que era ontem para ter soltado esse vídeo E eu não consegui Aí eu tinha que terminar ele Porque eu vou entregar ele amanhã cedo E aí galerinha Só vou mostrar para vocês aqui Como é que ele ficou Tá bom? Não vou tomar muito tempo em vocês não Tá aqui ó Mostra aí Duas gavetas galera Olha aí ó E vamos também galera Para a mesma cliente aqui ó Um carrinho de churrasco aqui ó Esse aí eu já fiz dois aí no canal Vira ele para cá Vocês já viram? Eu já fiz dois no canal já dele Por isso que eu não fiz né Eu vou estar bolando outro modelo para fazer E aí vou mostrar É uma gavetinha É uma gavetinha aqui galera É estreitinha Por quê? É uma gavetinha para botar uma caca de fósforo É uma gavetinha para apanhar um acendedor Um isqueiro Uma coisa assim Né? E mais de enfeite E aí tá aí ó Amanhã nós vai estar entregando eles aí Beleza galerinha? Galerinha Então eu queria agradecer a todos vocês aí Por estar me apoiando no canal aí Galera vou pedir uma coisinha mais para vocês aí Galera compartilha nossos vidinhos aí galera Dá uma compartilhada Quem não tá inscrito se inscreve Ativa o sininho de notificação Que é importante sair para o nosso canalzinho crescer Beleza galera? Então vou mandar uns abraços aqui rapidinho Mandar um abraço para o meu amigo Magalhães Sala de Feira de Santana Meu amigo Gil de Camaçari Flávio Flávio Bardi Lá do Rio de Janeiro Luciano Brandi Pô meu amigo Brau Tem um amigo também aí que ele pediu um abraço Nestor Eugênio também lá do Sul Mandar um abraço para o Ricardo Apolinário Tá sumido também Ricardo É... Meu amigo Alan Meu amigo Rafael Miranda galera Vou pedir para vocês se inscreverem galerinha No canal aí Miranda Móveis Rusco Muito top também Pensa num camarada ninja é o Miranda Vou pedir também para vocês Se puder se inscrevam lá no canal do Rufus e Rufim É pai e filha É um garotinho Faz uns trancinhos top também Do meu amigo Rimes galera Rimes Sete Côvado Cinco Côvado Rob É... É... Sete Palette É... Arte... Arte... Marcenaria Arte em Palette É... Pô mais outro canalzinho também que é parceiro Marcenaria RS Ramos Oficina de Madeira Ramos Oficina de Madeira É... Tem mais outro aí também que eu estou esquecendo Ele até mandou Vou mandar um abraço também para o meu amigo Jax Lá de Mirandiba Meu lindo e grande perna boa Um abraço Jax Mandar um abraço também para o meu amigo É... Nossa... Acho que é Milton de Bauru Meu amigo ali de Jaú O Dionísio Um abração também para o meu amigo É... Marcenaria Cristiano Lá de Campinas Um abração Tá bom galera? Então é o nosso vídeo de hoje Aquele abração Ah galera, a vinheta eu tive que mudar aí, tá bom? Porque esse negócio de direitos autorais Aí vocês sabem como é que é Aí tivemos que mudar Tivemos que ficar uns dois dias fora do ar Essa de hoje aí é nova Beleza meus amigos? Rifa Ah, galera E a rifinha galera Vamos correr a rifinha agora no começo do mês Não vou passar Se deu, deu Não deu Paciência Quem quiser ainda Corre lá e se ajuda Vou deixar o linkzinho aí Compre um numerozinho galera Para ajudar a nós fazer alguém mais feliz Tá bom meus amigos? Aquele abraço e... Fui!